Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, nós estamos iniciando agora o nosso segundo bimestre e vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos no primeiro. Mais umas duas, três semaninhas a gente vai seguir dentro desse assunto para a gente poder fechar. Então, nós vimos no primeiro bimestre sobre as características dos seres vivos, que a célula é a unidade básica da vida, nós conhecemos as organelas e suas funções e agora a gente vai dar continuidade através dos níveis de organização do corpo humano. Quando nós falamos dos níveis de organização do corpo humano, o primeiro deles é a célula. Então, a gente precisa lembrar que nosso primeiro nível é a célula, certo? Aqui eu coloquei alguns tipos de células, então a gente consegue ver que mesmo diante daquelas características que nós diferenciamos o ser vivo de um não ser vivo, né? Então, que ele tem que ser, possuir uma célula e que essa célula, então ela pode ser procarionte ou carionte, uma célula animal ou uma célula vegetal. Diante das células animais, elas também vão se diferenciar e vão se especializar. Então, aqui nós temos alguns exemplos de células sanguíneas e dentro desse grupo de células sanguíneas, nós temos algumas específicas que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, as hemácias são os conhecidos glóbulos vermelhos, os leucócitos, os chamados glóbulos grancos e as plaquetas, responsáveis também pela coagulação do sangue. Outro tipo de célula, né, já diferenciada é a chamada célula muscular, também conhecida como fibra muscular. Existem três tipos de célula muscular. Então, a célula muscular lisa, a célula muscular estriada esquelética e a célula muscular estriada cardíaca. Depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre cada um desses tipos aqui. E outro exemplo de célula, entre tantos outros que tem no nosso corpo, né, nós temos mais de três, mais de trilhões de células, nós temos também a chamada célula nervosa, mais conhecida como neurônio. Então, se a célula, ela é a unidade básica da vida, um conjunto de células de mesma origem e que realizam determinada função, ou seja, executam uma função em comum, nós chamamos esse conjunto de células de tecido. E esse tecido, no corpo humano, ele apresenta quatro variações, quatro grandes grupos de tecidos que nós vamos estudar. O chamado tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso e o tecido muscular. Então, uma única célula, né, quando ela se diferencia e ela se agrupa às células de mesma origem e com funções semelhantes, nós chamamos de tecido. Dentro desse tecido, nós conseguimos diferenciá-lo em epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. Então, aqui nesse esqueminha, a gente consegue ver. Então, a célula é a unidade básica da vida, um conjunto de células especializadas, nós chamamos de tecido. E quando eu tenho dois ou mais tecidos que trabalham para o funcionamento do organismo, para o funcionamento do corpo, eu vou chamar, então, essa estrutura formada por esses tecidos de órgão. Então, aqui eu representei o estômago, certo? Que é formado por alguns tipos de tecidos, como, por exemplo, o tecido muscular e o tecido epitelial, que compõe esse órgão responsável aí pela digestão, né? Quando eu tenho diversos órgãos que se relacionam entre si para realizar processos em comum, eu chamo esse conjunto de sistema. Então, aqui eu representei para vocês, através desse desenho, um sistema digestório. Ele não está totalmente completo, ainda está faltando algumas estruturas como pâncreas, mas dá para a gente ver a grosso modo como ele funciona, né? Então, o que seria um sistema? Então, eu tenho vários órgãos aqui que trabalham em conjunto para uma função maior, para o funcionamento de um dos processos do nosso corpo. Então, aqui eu tenho a faringe, eu tenho o esôfago, eu tenho o fígado, o estômago, o intestino grosso e o intestino delgado, trabalhando em conjunto para ter o funcionamento do organismo. Então, vale lembrar que a faringe, ela é um órgão, então ela é formada por tecidos e os seus tecidos são formados por células especializadas. O esôfago é a mesma coisa, o fígado é a mesma coisa, então eles vão ter tecidos em comum, né? Como a gente viu aqueles quatro grandes grupos e células especializadas para determinar, para realizar determinada função. E aqui nós temos, então, o conjunto de sistemas integrados, funcionando em parceria para formar o nosso organismo. Então, esse organismo, ele representa o indivíduo que é formado pelo corpo humano, que depende da integração de todos os sistemas para que esse sistema maior, né? Que é o corpo humano, funcione. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a nossa videoaula para essa semana, para vocês conseguirem fazer agora a próxima atividade. Tchau!